Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário a gente comenta aí o que anda acontecendo com o mercado do boi, um mercado que tem atravessado aí a semana de forma bastante estável, sem grandes novidades. No entanto, tem um fator novo que começa a ser analisado e avaliado pelos analistas, que é a questão da reposição. É sobre isso que a gente vai começar a nossa conversa hoje com o Caio Toledo Godói. O Caio é consultor em gerenciamento de riscos lá da Estonex, está aqui com a gente por telefone. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado por nos atender. E que sinais são esses e que alerta é esse aí para o pecuarista, para a pecuária e para o mercado de uma forma geral, Caio? Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Bom, o que nós temos observado no mercado, de maneira geral, né, obviamente cada estado acaba tendo um pouquinho de diferença com relação ao preço, mas nós estamos vendo que começa a aparecer muito oferta de dados de reposição. Então, isso, obviamente, não tem como gravar nenhum cenário ainda, mas talvez nós estejamos aí frente a uma virada de ciclo da pecuária, onde a pressuposição começa a seguir um caminho e o coelho até pode seguir no mesmo caminho, dado esse aumento de oferta de gado de reposição. Então, ainda não tem como gravar um cenário, de fato, essa mudança de ciclo, essa virada, mas nós já temos alguns indícios que talvez estejamos aí numa virada de ciclo dos últimos anos que a gente viveu dentro da pecuária. Esse aumento de oferta detectado por vocês já chegou na precificação, já chegou no preço dos animais, na cotação? Ainda não, ainda não, ainda não, mas a gente sabe assim, se a gente procurar uma relação econômica, né, onde preço, a definição de oferta e demanda, onde a oferta aumenta, muito provavelmente o fim dessa equação vai ser preço para baixo, né. Isso não acontece ainda porque ainda há um suporte das passagens, então, assim, lugares mais feitos a gente vê até uma redução de preço, uma redução até do ágio, não é do preço, mas do ágio, né. É pago, mas os ágios ainda são elevados, devem aos poucos voltarem para as médias históricas e, dependendo como for o clima, aí, de fato, a gente pode ter uma pressão baixíssima nesse ágio que vai, no fim das contas, poder impactar na questão da precificação da reposição. Muito bem. A relação de troca ainda, então, não mexeu, Caio? É, ainda não mexeu, ainda não mexeu, mas até olhar por questões de dados oficiais até deu uma melhorada, mas ainda, de fato, no físico mesmo, a gente não vem mexendo muito, não. Muito bem. O que significa isso na prática, Caio? Que o pecuarista que precisa fazer a reposição pode esperar um pouquinho aí? Olha, tem, assim, não tem como cravar cenário e também não dá um conselho desse, eu acho que é grande demais. Mas, olhando hoje o mercado, a gente enxerga que existe a possibilidade de melhorar título do qual pode favorecer uma troca mais para frente. Mas, obviamente, isso pode mudar da noite para o dia, tem que ver o boi gordo, tem que ver pastagem, tem muita coisa. Então, assim, eu acho que esse é um conselho que eu vou fugir um pouco da resposta espere ou não espere. Eu acho que todo mundo tem que fazer a conta de casa para ver se vale a pena fazer ou não, como está a sua condição de pastagem ou não, o quanto aguenta ou o quanto não aguenta, fluxo de caixa, tem muita coisa envolvida nisso para poder dar a resposta espere ou não. E a própria demanda para colocar esses animais em confinamento, né? Hoje, as contas estão apertadas em função do custo de produção, do custo da alimentação, inclusive, né, Caio? É, então, nessa questão de custo de alimentação, o cenário continua ainda altíssimo, no curto prazo, curto-médio prazo, podemos dizer assim, mas a longo prazo talvez a gente tenha uma mudança de cenário, né? A gente percebeu no final do ano passado algumas oportunidades de compra no físico em alguns estados, muito em função da questão diferencial de base, que a gente estava vendo que existiam algumas oportunidades. Agora a gente vai ter que entender como que vai ser, de fato, o milho safrinha. Mas para curto prazo, obviamente, isso acaba dificultando um pouco, mas eu sempre coloco que o maior custo que a gente vai ter dentro de um confinamento acaba sendo a originação do animal. Então, se a gente tiver uma pressão, uma melhora na questão do ágio, né, isso pode até favorecer um confinamento mesmo com o milho mais caro. Tá. Agora, Caio, você falou desse indício de aumento de oferta aí, isso de uma forma geral, generalizada, nas praças produtoras, ou ele ainda é localizado, é concentrado em uma ou outra praça só? Não, olha, pelo que a gente tem pesquisado aqui, né, a gente tem visto isso de uma maneira mais geral, assim, não falarei que pratique das praças que a gente acaba observando, a gente acaba tendo esse indício em diversas praças. Muito bem. Então, é um sinal de alerta, por enquanto, nada que provocasse uma mudança muito grande, mas é um sinal já de uma virada aí do ciclo pecuário em função do aumento dos animais, da oferta de animais pra reposição. Certo? Certo. Muito bom. Agora, boi, Caio, como é que você tá vendo o boi gordo, os atuais patamares de preços e o que a gente pode esperar aí pra esse mercado? É, o que a gente tem visto hoje, o mercado é firme, mas é um firme estável, né, a gente não tem visto razões pro mercado subir, mas também não vê razões pro mercado cair nesse curto espaço de tempo. Continuamos com uma exportação em alta, graças a Deus, China voltou, China comprando, para um pouquinho das compras agora, a gente só andou 20 anos em chinês, mas, de fato, as exportações estão indo bem. O mercado doméstico continua fraco, muito aquém do que nós gostaríamos, e do outro lado da moeda, a oferta é escassa, principalmente do animal com base China, né, com um animal um pouco diferente do animal que a gente tá acostumado a bater no Brasil, um animal mais jovem. Então, a gente vê a oferta baixa, a exportação indo bem, graças a Deus, e o mercado doméstico fraco. Então, assim, do fim das contas, o cenário que a gente tem visto nesse janeiro é o cenário que a gente tem visto nos dois últimos anos. Ô, Caio, quando você fala desse volume de animais pra exportação baixo, é porque é mais difícil produzir esse tipo de animal, ou animal com esse perfil no pasto, é isso? É, dá pra produzir, mas não é o habitual, né. A gente vê sempre um animal a passo morrendo com uma idade um pouco mais avançada, mas dá pra fazer, mas não é muito o habitual, né. A gente normalmente encontra mais animais no segundo semestre e no primeiro semestre. Não é que não dá pra fazer esse animal, mas não é habitual hoje. E por que esse volume é menor, então? Porque o número de animais confinados no primeiro trimestre, acaba sendo menor do que no segundo semestre. Deixa eu comparar. Tá. Você tem um preparo desse animal menor, então, acontecendo? Esse tipo de animal, querendo ou não, é um animal um pouco que a produção dele não é uma produção que já tá dentro da cadeia há muitos anos. A produção desse animal mais novo é algo, posso dizer, novo, mas também não é uma coisa muito antiga. Então, assim, aos poucos a gente vai se adaptando a essa nova realidade. Ô, Caio, e mercado interno? Qual que é a sua expectativa? Melhora, não melhora, tende a continuar assim mesmo? É, acho que por questões econômicas, a gente não vai ter tanta melhora no mercado interno, né. A gente vai ver a pressão inflacionária ainda acontecendo. Esse é um ano crítico no Brasil por ser um ano de eleição, um ano muito sem respostas e com muitas perguntas. Então, eu acho que, no fim das contas, vai ser um ano do qual nós vamos atravessar um período um pouco conturbado na questão da economia doméstica. Então, não vejo ainda sinais pra falar que o consumo doméstico possa melhorar. Então, eu acredito que a gente deva ser um cenário doméstico, muito parecido com os últimos anos, nada de muito diferente, não. Mas só a exportação, na sua opinião, segura os atuais patamares de preços da rouba? Vai depender da oferta. Eu acho que é aí que está o ponto. Acho que esse ano a gente vai ter que monitorar a oferta, porque, na minha visão, nós temos já meio que a demanda interna interna meio que dada. A demanda interna deve ir muito bem, os Estados Unidos estão comprando carne brasileira, a China comprando, outros países também comprando. O câmbio ajuda, por mais que o câmbio já visse mais alto, ele ainda está um câmbio alto, então isso também acaba ajudando. E o mercado doméstico deve também permanecer nos mesmos patamares que a gente já tem observado nos últimos tempos. Agora, o que vai definir, acho que o jogo, vai ser essa questão da oferta e que aí a gente vai ter que monitorar muita coisa. Tanto passagem, quanto clima, reversão de ciclo, custos do confinamento, tem muita coisa que a gente vai ter que observar para entender como vai ser a oferta de gado e como vai ser essa oferta frente à demanda que, teoricamente, hoje a gente colocaria que não tem muito o que acontecer de novidade. E qual a sua expectativa para a oferta esse ano? Ah, então, acho que ainda é difícil gravar o cenário, então, por enquanto, não tem como falar, vai ter muito gado. Eu acho que o único ponto que a gente acaba enxergando é que nós temos os patamares da rouba extremamente elevados e comparados com o histórico. Então, esse é o primeiro ponto que acaba falando o seguinte, olha, não sei como vai ser a oferta, demanda pode mudar, mas é a prioridade de tudo igual. O ponto que eu acho que todo mundo teve como desespero no passado e hoje pode ser que seja uma oportunidade e todos deveriam utilizar as suas ferramentas financeiras. Eu acho que a gente tem que ficar preparando, esperando o melhor, mas não nos preparamos para o pior. Eu acho que esse ano, de novo, a gente também precisa preparar para o pior. Tomara que não aconteça, mas precisamos preparar para o pior. Eu acho que, independente do que aconteça com oferta ou demanda, nós temos uma rouba por segundo semestre a 340, uma roupa para o primeiro semestre acima de 3,30, preço que a gente observou raríssimas vezes. Então, acho que, assim, esperar pelo melhor, mas sempre se proteger pelo pior. Boa, Caio. Meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Imagina, abraço, boa tarde a você, boa tarde a todos. Abraço para você. Caio Toledo Godói, consultor de gerenciamento de risco, Estonex aqui com a gente, fazendo um alerta. Estonex já começando a perceber aí um aumento na oferta de animais de reposição. Esse foi o alerta. Segundo Caio, ainda não chegou a refletir nos preços, mas isso é questão de tempo. É só o tempo aí das pastagens começarem a perder um pouquinho da sua força. Vamos lá, vamos ver os preços. Vamos ver como estão as negociações lá na B3, mercado futuro em São Paulo. Hoje o mercado retomando as atividades. Janeiro, R$340,90, alta de 0,56%. Fevereiro, R$342,85, subindo 0,54%. O março, R$338,85, alta de 0,40%. E o abril, R$333,00, subindo 0,3%. Indicador CPF, fechou o dia de ontem a R$343,10, com alta de 1,45%. São os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. A partir de meio dia e trinta, temos João Batista Olive e Sérgio Braga, com tempo e dinheiro, aqui pelo site Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube